Meus amigos, o UFC 291 desse sábado se aproxima e, sinceramente, não sei não. Confesso a vocês que já tive um pouco mais otimista com as chances do menino Poitain. Vocês lembram o que eu disse quando anunciou a luta? Um colega striker de 40 anos, já próximo do fim da carreira, é bem melhor do que um wrestler da gueixanês de 30 aninhos. Mas Jem Blachowicz não foi campeão à toa e, se pararmos para pensar, todo mundo que quis subir de categoria, o UFC o chamou e ele estragou a festa. Israel Adesanya tentou virar duplo campeão, parou nele. Luke Rockhold, ex-campeão dos médios do UFC, virou estatística. A mesma coisa para Ronaldo Jacaré, ex-campeão dos médios no Strikeforce. Agora é a vez de Pereira, que, como disse ao Combate.com, precisa tratar em primeiro lugar da saúde, abre aspas. Antes da minha última luta, falei, quero subir, não importa o que aconteça, ganhando ou perdendo, ter esse descanso, preciso de umas duas lutas nessa categoria para recuperar o meu corpo. Eu mantenho o mesmo peso, 103 quilos, estou comendo bem o tempo todo. Não tenho desculpa de falar, estou fraco, não comi tal coisa. Não, comi de tudo. Pelo retrospecto do polonês e pelo fato do Poitam estar voltando a lutar apenas três meses e meio depois de sofrer um nocaute brutal, Blachowicz é franco favorito nas casas de apostas. Lá na stake, ele está pagando 1,86 para cada real apostado em caso de vitória, e o Pereira, 2,03. É pouca diferença, mas é sim favoritismo. Aproveitando o gancho, se você ainda não se cadastrou lá na stake.com, a chance é agora, porque sim, teremos promoção especial para turbinar as suas odds nesse UFC 291, que eu vou revelar amanhã. Gilberto Durinho, no portal do Vale Tudo, também tratou de botar um pé atrás, abre aspas. Muita gente falou que era uma luta boa, mas acho que é uma luta muito complicada. Ele é forte pra caramba e muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. A minha torcida é pro Poitam meter a pancada, se movimentar, não deixar esse cara chegar tão perto. Chutar bastante e não deixar ele chegar. Mas acho uma luta chata, não acho uma luta fácil não. A leitura do Sean Strickland, que treinou recentemente com o Poitam, é de que o brasileiro é muito atingível. O sistema defensivo não é o ponto forte. Segundo o americano, ele é tão bom, fez tanto sucesso, porque o ataque aleija o adversário antes de qualquer coisa acontecer com ele. Poitam é tipo aquele time de futebol que joga, mas também deixa jogar e vence as partidas por 4x2, 5x3, esse tipo de coisa. O lance é que, como o Durinho falou, ser atingido em cheio pelo Blachowicz, com aquela força de coroa maluco e luvinhas de 4 onças, definitivamente não é jogo. Eu tenho pra mim que o Poitam com 93kg vai estar mais íntegro, resistente, menos desidratado, portanto também capaz de aguentar mais pancada. Ainda assim, não acho que o brasileiro vence de qualquer maneira, jogando o jogo do adversário e ou em uma noite ruim. O alento, a boa notícia, fica por conta do ego do Blachowicz, que foi campeão europeu de Muay Thai, trocou muito bem e obrigado com o Israel Alessandra e já impôs 9 nocautes no MMA, inclusive foi campeão assim. Abre aspas. Claro, o cara pode ter lançado aí uma isca, uma armadilha, mas sinceramente não duvido que ele se sinta assim. Porque pra um striker de ofício, nenhuma outra vitória traria tanto sabor, tanta satisfação pessoal do que nocautear o primeiro duplo campeão da história do Glory. Então não fiquem surpresos se o Blachowicz, fazendo aquela matemática do MMA, ah, bom, eu troquei com o Adesanya e o Adesanya nocauteou ele, portanto, eu serei capaz de vencê-lo em pé. Entre pra ver qual é, se o Poatan é tudo isso mesmo na trocação. Vai que o cara também tá cometido pelo pensamento, ou talvez pela ilusão de que pode botar pra baixo a qualquer momento. Aí, felizmente, a curiosidade matou o gato. Sabe quem também entrou pra ver qual é? Sean Strickland. Então, nessa de querer massagear o próprio ego, muitas vezes não dá tempo de mudar de jogo e virar wrestler. Ou, de repente, ele vira wrestler e descobre que não consegue a queda. De nada adianta virar um wrestler em estado emergencial, grog, sem força, como o Conor McGregor contra a Nate Diaz. E tem mais um alento aí. Sabe quem subiu do peso médio, foi recebido por Blachowicz e o nocauteou? Thiago Marreta, em 2019, quando o polonês só tinha 36 anos. No final das contas, é bem simples. O Poitam precisa ter o controle territorial, ir pra frente, e manter o adversário na longa distância, usando bastante a envergadura das pernas e dos braços, ambas superiores. Porque se tiver sendo pressionado, retrocedendo, andando pra trás, o Ian vai usar a queda como benefício da dúvida. Vai quedar pra pontuar, travar a luta no clinch, ou fintar e botar a mão dura. Foi assim que o Glover encurralou contra a grade o próprio Ian. Imagina se o Poitam toma o centro do octógono, entra numa queda e bota o polonês pra baixo. Que surpresa, que quebra de jogo. O ponto é, o brasileiro não pode esperar, não pode estudar. Ele precisa ser primeiro, o seu ataque precisa machucar logo. São só três rounds. Porque, do contrário, uma luta defensiva com o ex-campeão no controle vai ser extremamente tensa e perigosa. E quando digo perigosa, não tô me referindo só a nocaute, mas aquela travada, cozinhada, jogando com as regras debaixo do braço. Talvez esse seja até o maior risco de derrota. Um cara com 16 anos de MMA, malandreando outro com apenas três. Muito mais experiência ali dentro do cercado. Pro mundo, pros apostadores, Ian favorito. Eu sigo achando que Poitam, pela diferença de idade, velocidade, tamanho que tem e pedigree na luta em pé, leva alguma vantagem. Acho também que a gente vai saber a resposta, se vai pra um lado ou vai pro outro nos primeiros segundos de luta. O polonês vai mesmo tentar trocar? Se sim, aguenta a bronca? Se não, consegue derrubar fácil? Ou o sistema defensivo do Poitam já tá um pouco mais robusto? Com tudo isso considerado, 51 a 49, Alex, pra mim. Mas deixa a pergunta pra vocês. Razão ou emoção? E aí, qual é o veredito final para Poitam versus Blachowicz? Vocês estão preocupados com o pé atrás, como eu também estou com a dificuldade que o polonês pode apresentar. Ele não esteve mais lento do que o Adesanya, botou pra baixo com facilidade, aguentou a bronca em pé, tava batendo mais forte também. A gente já viu o Rockhold, o Jacaré subindo e não convertendo também poder e potência. Vocês acham que vai ser um problema mesmo? Ou vem o Poitam tirando onda, nocauteando fácil? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que ajuda bastante o sexto round a circular pelo YouTube. E não percam a resenha de ontem, que foi sobre Charles Dubronx. A guerra fria que ele vai travar com o Habib Nurmagomedov no UFC 294 em Abu Dhabi. Quer entender por quê? Aquele papo sobre o melhor peso leve de todos os tempos. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.